A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... que eu sou um pouco mais uma maneira que eu estou aqui, eu vou deixar o final do vídeo, eu vou deixar o vídeo da minha lenda, na lenda, eu vou deixar o Guadio Romeo. À sete, seis minutos da fronteira, e quatro minutos que eu vou deixar o jogo. Eu vou deixar o jogo. Eu vou deixar o jogo que vai depolar, o Guadio Romeo, o jogo bem envolvido, depois o jogo é pênalti, ele vai fazer uma reação, e tranquilo. É com a demora, ele vai fazer o jogo para o jogo para o jogo. E aí um partenário bem, que se agir bem sobre as grandes carrières, então o negócio é devolvê, vai chamar certamente um partenário, sete minutos, todos os ouvintes, para viver com a população, depois ele vem com os campos, em baixo, 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 no Minnesota YouTube, eu resolvi falar com o passamos, no e a formação dos homens. 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 mas que o dominar vai deixar a dominar até lá. Bom, esse srubre, agora, por enquanto, que é o dominar, o dominar. Nenhum, não importa, principalmente, é um púcho ao dominar, agora, sem após-midi, eu acho que é o dominar é. O primeiro jogo, da dominar, com o dominar, com o dominar, O que é, claro, é o chão de Sérife, o outro, de OUNA, e ali e que a Nankadé, a Nouveau, a Nouveau. A Diagonal é parte da chão titãs Malice A. Não, não há nenhum problema, não há nenhum problema, não há nenhum problema. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a gente, é claro, do Bonaro... Para começar ao outro lado, para a gente que vaiished a gente bem... Boa! Mais, agora, faça o tempo durante eu levantar essas roupas... É só que, aqui e lá, está aqui, em abraço. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.